Você foi para o Campo Santo Numa tardesita gris Para quem soube ser feliz Tendo um pouquinho de tudo Sempre matearam juntos João sem corda e Vivaldina Para ela a estrada terminar Para ele foi fim de mundo Foram coplas e mais coplas Lá embaixo da ramada Olhando seus olhos negros Para ela ele dedicava Cada corde que arpejava Dizia pra ti, minha linda João sem corda e Vivaldina Rancho e tubeira da estrada Vem o teu lote de borrego E depois a junta de bois E depois vem mais Depois se desfez de quase tudo O rádio que correu o mundo E se inteirando das notícias Um dia entrou pra lista Só restou o criado mudo Para pagar o bolicheiro A farmácia e o arrendamento Se desfez Cento por cento Quase tudo Tanta coisa Mas O vestido de noiva E sua pinça O melhor gala Nunca vi de ali na sala Lembra Vivaldina, moça Restou um catre na sala Uma louparina, uma banca Uma escova pra fazer a trança Na sua linda Vivaldina Trembro da linda guerrida Primeiro e único amor Que o Senhor lhe presenteou Até o dia da partida Golpeia com a mão direita Faz as notas com a canhota Na sua cabeça ainda toca Só as coplas pra Vivaldina Lá donde a estrada termina Tá o rancho Com a ramada Num gesto Mas sem guitarra Toca o João Pra Vivaldina Quem cruza a boca da noite Olhando o norte do estrigo Escuta um dum-dum e um silvido Que som sem corte não tece O morro, o morro, o morro, o morro, a prece Imita a tocar guitarra Mais uma cúpula pra amada Que Vivaldina merece Mais uma cúpula pra amada Que Vivaldina merece Me Vou Amém.